Vamos para a nossa aula de pizza. Eu sempre digo para os meus alunos que essa receita é muito mais que só uma receita. Essa receita significa incluir, é voltar a ter a família unida comendo pizza junto com os amigos. O primeiro passo para a confecção dessa receita é ativar o fermento. Nós vamos pegar um recipiente, de preferência por recipientes plásticos, não vidro e não alumínio, porque a temperatura interfere também nesse processo. Aqui nós vamos colocar a água. A água deve estar morna. Qual a temperatura ideal? É uma temperatura que vocês consigam colocar o dedo e ela não queime, não seja desagradável. Então, aqui, juntamos o nosso açúcar para ativação, o fermento, aqui. Vamos misturar delicadamente essa água com o fermento e açúcar e vamos reservar. Agora, nesse momento, o nosso fermento vai começar a ser ativado. Como nós percebemos se esse fermento está ativado, se ele está apto para ser utilizado? Vai começar a formar acima desse líquido uma espuma. Essa espuma me diz que o fermento está ok e nós podemos partir para o segundo passo da receita. Caso não forme essa espuma dentro de 5 a 10 minutos, vocês precisam descartar esse líquido, porque é sinal de que o seu fermento não está ativo. Isso pode ter acontecido pela água muito quente ou pelo excesso de açúcar. Nós já temos um fermento que foi preparado previamente. Aqui, já temos a nossa faixa de espuma, significa que meu fermento está lindo, pronto para entrar na minha massa. Vamos partir agora para a mistura das farinhas. Farinha de arroz, polvilho e amido de milho. Esse é o nosso mix de farinhas para a pizza. Agora, como em qualquer massa sem glúten, nós precisamos das nossas gomas. Vamos entrar aqui com a goma xantana. E com a goma goá. Nesse momento, nós vamos juntar o sal. Uma dica muito importante. O sal não pode ficar somente em uma posição na farinha. Se nós largarmos o sal e por cima largarmos o fermento, esse sal vai matar parte da minha fermentação, vai matar parte do meu fermento. Então, eu preciso adicionar o sal e voltar a misturar. Para ter certeza de que ele não está acumulado em lugar algum. Que ele está completamente disperso pela farinha. Vamos pegar a bacia da nossa batedeira. Juntamos o nosso mix de farinha. Vamos juntar, nesse momento, já o nosso fermento aqui para dentro. E vamos bater. Nesse momento, tenham sempre um pouco mais de água reservada. Eu reservo para cada receita de pizza cerca de 100 ml de água. Porque as farinhas absorvem quantidades diferentes de líquido. Então, é neste momento que eu vou perceber se a minha massa precisa de um pouco mais de líquido ou não. E nós vamos adicionar um pouco mais para que ela fique mais leve. E voltamos a bater. Agora, nesse momento, nós vamos adicionar o nosso ácido, a acidez à receita. Aqui, eu tenho um pouco de vinagre. E vamos juntar também o nosso azeite. E voltamos a bater. Prontinho. Temos a nossa massa já pronta, batida. Agora, nós vamos colocar a massa na forma e vamos trabalhar manualmente com ela. Essa massa de pizza não é uma massa que vai ser aberta no rolo. É uma massa que vai ser moldada na forma. Colocaremos a nossa porção bem central. E agora, com a mão com azeite, nós vamos untar a mão com azeite e vamos espalhar essa massa pela forma. A nossa forma já foi previamente untada. Ela foi untada com azeite. Podemos virar um pouquinho de azeite sobre a massa, não há problema algum. Essa massa, o ideal dessa massa é que vocês manipulem ela com a mão mesmo. Com a mão bem limpa, com bastante azeite. Se vocês perceberem que está começando a colar, coloquem um pouco mais de azeite sobre a mão. É muito mais fácil de espalhar. Essa massa é muito delicada. Se eu for espalhar com a colher, ela vai colar demais na colher e vocês não vão conseguir trabalhar. Então, nesse momento, o ideal mesmo é mão na massa. Agora, um truque para que a gente consiga uma fermentação melhor, para que ela cresça de uma forma melhor, é molhar a mão novamente, mas agora em água e nós vamos umedecer o máximo possível dessa massa. Não se preocupem em adicionar água à massa. As massas sem glúten pedem água. Elas se relacionam muito bem. Existe um contato muito bom entre o nosso falso glúten, que são as gomas, e a água presente. Vamos molhar a mão e trabalhar de forma que ela fique completamente úmida. nessa etapa, se vocês quiserem fazer aquele modelo, aquele tipo de pizza, onde a borda é mais elevada, vocês precisam, com a mão, trabalhar mais a região central e empurrar essa massa para as bordas. Prontinho! Temos a nossa massa completamente homogênea, já está espalhada por toda a forma. Observem que eu deixei um espaço livre de forma. Esse espaço é o espaço por onde ela vai crescer. Ela vai duplicar de tamanho. Agora, nós precisamos levar ela para um lugar, um ambiente relativamente quente. Pode ser dentro do forno. Vamos deixar que ela cresça, que ela faça a fermentação dela. Isso leva em torno de 40 minutos, uma hora, se nós tivermos uma temperatura entre 20 e 25 graus. Pode ser muito mais rápido se estivermos perto dos 30 graus. Não precisa, nesse momento, cobrir com o pano, nem com película, porque a nossa massa tem um excesso de água, está completamente umedecida. Então, nós não precisamos cobrir. Pode simplesmente levar para o forno e esperar que ela duplique de tamanho. Essa massa, quando comparada à massa tradicional de pique, aquela massa feita com a partir da farinha de trigo, elas são muito semelhantes. Ela só não vai ser aquela massa muito fina, daquele tipo de pizza crocante da farinha de trigo. Não, ela será uma massa com pão um pouco mais fofo. Agora, nós vamos levar essa massa para crescer. Ela vai crescer cerca de 40 minutos a uma hora. Depois que ela já tiver crescido, nós adicionamos o molho e levamos para o pré-cozimento. Temos, então, a nossa pizza já fermentada. Duplicou de tamanho. Agora, nós vamos acrescentar o molho nessa pizza. para o molho, optem sempre por ingredientes frescos e de boa qualidade. Vamos juntar o molho ao centro. Com a colher mesmo, nós espalhamos o molho pela pizza. Prontinho. Agora, nesse momento, a pizza precisa entrar no forno 200 graus. É muito importante que o forno já esteja quente e vai ficar lá até ficar levemente cozida. Dá em torno de 15 a 20 minutos. Após estar cozida, nós vamos retirar do forno e cobrir com o recheio da nossa preferência. Depois que o recheio estiver colocado, ela volta novamente ao forno e lá ela fica por mais 10 a 15 minutos. Então, temos aqui a nossa pizza já pré-cozida, pré-assada. nós podemos perceber que a cor já modificou, ela já está levemente dourada nas bordas, o molho já secou um pouco mais, ela já está um pouco mais firme. agora, o próximo passo seria preencher com a cobertura escolhida e levar ao forno novamente por aproximadamente 10 minutos a 200 graus. Se vocês quiserem fazer um jantar com duas, três, quatro pizzas, chamar os amigos, a família, vocês devem lembrar de fazer a pizza em formas com fundo removível, porque isso permite que vocês façam todo o preparo das suas pizzas previamente, antes que os convidados cheguem. Então, você prepara a sua pizza, vai fazer o pré-cozimento dela, assim como nós fizemos agora, e pode deixar dentro da geladeira até o momento do jantar. E assim, cada um, cada familiar, cada amigo, pode até mesmo preparar a sua pizza. E assim,